Sergei Udaltsov, opositor ao regime de Vladimir Putin, foi esta quarta-feira detido pela polícia moscovita, acusado de planear desordens em massa. Udaltsov nega as acusações. É uma nova vaga de repressão, gritava pelas ruas de Moscovo o ativista, enquanto era conduzido aos serviços federais de investigação que dependem diretamente do presidente. Segundo um documentário transmitido pela televisão estatal, Udaltsov preparar-se e ia para tomar o poder a Putin com a ajuda de políticos da Georgia. Gostava de avisar todos aqueles que pensam que podem organizar impunemente no nosso país, desordens em massa e ataques terroristas que ponham em risco a vida e a integridade de civis, que estão a subestimar o profissionalismo dos nossos serviços especiais e não conhecem a lei, nem o Código Penal. Perante o crime de que é acusado, Udaltsov incorre numa pena de até 10 anos de prisão. Udaltsov é o líder da frente da esquerda, um partido extremista, juntamente com outros opositores do Kremlin, igualmente detidos. Está organizado e participado em manifestações anti-Putin.